Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A partir de agora, exportar ficou mais fácil para as micro e pequenas empresas. Até então, elas eram responsáveis por todas as etapas do processo. Agora, podem transferir essa responsabilidade para os operadores logísticos habilitados pela Receita Federal, como os Correios e outras transportadoras autorizadas. Já as empresas que escolherem continuar cuidando da exportação de seus produtos, também contarão com menos burocracia, como a dispensa de vários documentos. Segundo a Receita Federal, isso facilitará os negócios. Essa instituição normativa vem regulamentar um decreto emitido em outubro que permite as empresas, micro e pequenas empresas, terem o seu processo de exportação simplificado. O que ela vem a trazer é regulamentar a operação dos operadores logísticos, que serão empresas que se responsabilizarão por colocar essa mercadoria do empreendedor brasileiro no exterior de forma mais rápida, mais ágil, mais efetiva. A desnecessidade do cadastro no domicílio eletrônico, não vai ser mais necessário a habilitação da empresa no Cisco Max. A exportação pode ser formalizada, a documentação pode ser enviada posteriormente. A partir da próxima semana, os operadores logísticos já poderão se habilitar na Receita Federal. Hoje, as micro e pequenas empresas respondem por menos de 1% das exportações do Brasil. A meta do governo é que em cinco anos, esse percentual aumente para 5%. O trabalhador vai poder usar o FGTS como garantia para fazer o empréstimo consignado. A lei é de março, mas hoje o Conselho Curador do FGTS se reuniu para definir as regras. Quem conta pra gente é a repórter Mara Kenup. A lei que autoriza o trabalhador a usar recursos do FGTS como garantia para empréstimo consignado é de março, mas ainda faltavam os detalhes. Por isso, na reunião do Conselho Curador do FGTS, os conselheiros discutiram a regulamentação das operações desse crédito, como cobrança de taxas de juros e número máximo de parcelas admitidas. As medidas têm prazo de 90 dias para serem implementadas. O Conselho Curador definiu a taxa máxima de juros que pode ser cobrada nesse tipo de financiamento. No caso, foi aprovado um limite de 3,5% ao mês para esse tipo de operação de crédito. E também uma limitação de até 48 parcelas para que o trabalhador possa pagar esse financiamento. Os procedimentos para o crédito vão ser estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, que vai poder conceder o empréstimo até 10% do saldo da conta vinculada no FGTS e até 100% do valor da multa recisória devida em caso de dispensa sem justa causa. De acordo com o governo, os trabalhadores da iniciativa privada têm mais dificuldades de acessar o crédito consignado, aquele descontado em folha, porque eles não conseguem dar garantias de pagamento da dívida em caso de perda do emprego. Com a nova regra, o empréstimo fica facilitado porque quem garante a quitação da dívida é o dinheiro do FGTS. Mas é um dinheiro que não pode ser sacado e só vai ser usado se o trabalhador for demitido. A intenção do governo com a medida, além de diminuir o risco de calote, é fazer baixar os juros e girar a economia. É mais uma iniciativa de você ampliar o crédito para que o trabalhador possa acessar para as suas necessidades. E um crédito relativamente barato comparado com o cartão de crédito, com o cheque especial e o próprio crédito direto ao consumidor. O projeto de reforma da Previdência elaborado pelo governo federal será debatido no Congresso Nacional. A análise da proposta começa na Câmara dos Deputados. Então é para lá que a gente vai conversar ao vivo com o repórter Paulo Lassalva, que traz as informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. Bom, essa discussão já começou aqui na Câmara dos Deputados. Houve uma reunião que aconteceu no gabinete do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com centrais sindicais e líderes de partidos. Essa reunião foi uma reunião que durou cerca de três horas. Na saída, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a proposta de reforma da Previdência Social. Disse que é uma proposta complexa, difícil e que vai necessitar de um amplo debate aqui no Congresso Nacional e na Câmara. E ele garantiu que isso vai ocorrer. Só que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diz também que a proposta de reforma da Previdência Social é uma proposta importante para a economia do país. Vai permitir que os juros caiam, que o crescimento seja retomado e que investimentos externos voltem para a economia brasileira. Já centrais sindicais, na saída da reunião, também se manifestaram, fizeram algumas críticas à proposta de reforma da Previdência Social, mas elogiaram essa disposição do presidente Rodrigo Maia de permitir e de colocar em prática um amplo debate em relação a essas regras que estão previstas para mudarem a partir da proposta, Zé Luiz. Paulo, explica para a gente como é que vai ser a tramitação dessa proposta aí no Congresso. Bom, começa na terça-feira da semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O presidente Rodrigo Maia quer votar e aprovar a proposta na comissão já na terça-feira da semana que vem. Aí vai ser montada uma comissão especial que vai discutir a proposta e a ideia do presidente Rodrigo Maia é que essa discussão tenha 40 sessões, que é o máximo de sessões possíveis nessa etapa. Caso aprovada na comissão especial, vem aqui para o plenário Ulisses Guimarães, onde são necessárias duas votações e maioria qualificada dos votos dos disputados, o que significa em cada votação pelo menos 308 votos favoráveis. Depois a proposta segue para o Senado, caso seja aprovada nessa etapa na Câmara. E lá também são necessárias duas etapas de votação no plenário, com maioria qualificada também dos senadores, o que significa pelo menos 49 votos favoráveis em cada votação. Caso todas essas etapas sejam cumpridas, a proposta segue para a promulgação em uma sessão conjunta do Congresso Nacional. A perspectiva do governo é que a proposta de reforma da Previdência Social seja aprovada aqui no Congresso Nacional, depois de todas essas etapas, no fim do primeiro semestre do ano que vem. Paulo, como já falamos aqui no Repórter NBR hoje, não é uma tramitação tão rápida, mas um projeto bastante importante, uma reforma fundamental para o país. Muito obrigado pelas suas informações e boa noite para você. E esta edição do Repórter NBR termina aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto